me avisa. Oi? Tá ao vivo já? Já foi, já foi, já foi? Caralho, calma aí que minha tela tá tudo em uma zona. Aqui, ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Não é culpa minha, não é culpa minha, é mentira, gente. Mentira, 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 mentira. Já começou, o Heimer já começou me caluniando aqui. Isso daí é uma sacanagem. Aí, o pessoal falou que foi. Galera, a galera tava falecendo aqui no chat. Pro Heimer entrar. Gente, eu vou dizer aqui que o Heimer, ele sabotou a própria live dele aqui. Tá querendo botar com o Pimí, safado. O PC que eu tô, a câmera fica muito embaixo, gente. Aí, se eu não prestar atenção, vai parecer que eu tô decepado. Então, vamos começar essa live sinistra. Eu tô com aquele convidado especial, convidado já de casa. Seu Harden Alencar. E aí, Harden? Dá um oi pra galera. E aí, meu povo? E hoje a gente vai... Essa live vai ser mais que especial, porque nessa live a gente vai ter notícias muito esperadas há muitos anos. O pessoal vai falecer, porque tem um curso aí que a galera tá esperando faz 12 vidas já, e parece que ele tá pra sair um dia aí, não sei quando. Tá pra sair agora. A quarentena fez uma coisa boa pra gente aí. E, assim, nessa live a gente vai aproveitar pra falar um pouco disso, mas vai falar sobre Character Design. E, assim, no final da live a gente vai falar um pouco sobre esse curso aí. se ele existe, como que vai funcionar, onde que vai estar, como que vai ser. Como que é a... Curso de personagens online do Rainer? O João, lá, no chat. Pois é, parece mentira, mas é verdade. Será? 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 O Rainer tá falando que é verdade, mas sabe que vocês não podem acreditar no Rainer, né? Você sabe que o Rainer tá sempre brigando com a verdade, né? Verdade pro Rainer é um conceito relativo. Ele usa a verdade pra sacanear vocês, hein? Aí o Rainer tá falando que vai ser um curso de Character Design, e daí vai ser um curso de Character Design específico pra Furries. Olha só. Ó, a galera dos Furries já pirou ali. Isso aí é com o Doug, com o Brush Rush. A galera foi ali. E vai, ó, você disse furro? A nossa, o pessoal só fala furro, a galera já alucina. Quero furros do Rainer nessa live. Quem estiver aí desenhando de boa, nada de furros meus, tá? Por favor. Eu já tenho os meus furros específicos. Mas então, gente, vamos começar essa live e... Essa live é sobre como criar personagens, né? Vamos falar sobre esse tema curioso para muita gente. Eu acho que todo mundo conhece o trampo do Rainer. Se você não conhece, você tem que ir no ArtStation, no Instagram dele, ver o trampo dele. E se você não conhece, puta que pariu, vai lá ver o trampo dele, que é foda pra caralho. Mas eu acho que, tipo, no geral, para começar essa live, eu gostaria de perguntar para o Rainer a seguinte pergunta. Rainer, eu estou começando a... Eu estudo desenho. Ou eu não estudo desenho e eu quero estudar Character Design. Eu quero estudar Criação de Personagem. E quais que são os elementos que você acha, tipo, que a gente vê muita gente chegando na escola, tipo, quando quer fazer um curso de desenho, e o cara fala assim, ah, eu tenho uma ótima criação, eu tenho uma ótima imaginação, mas eu não consigo botar meus personagens no papel, sabe? Eu não consigo fazer os meus personagens. Mas aí você pergunta se o cara tem uma base de desenho também, e daí você vê que as pessoas não têm uma base de desenho tão boa. Quais são os elementos que você acha que são mais importantes para as pessoas começarem a criar seus próprios personagens, tipo, em termos de desenho, biblioteca visual e por aí vai, sabe? Tipo, o que a pessoa tem que ter? Qual que é a base da criação de personagem? Pois é. Para quem não está familiarizado com o que o Gustavo falou, em relação à biblioteca visual, é justamente essa capacidade que você tem de armazenar imagens na sua cabeça para quando você for desenhar, você não necessariamente precisar de uma referência. Das capacidades, eu acho que essa é uma das menos importantes, digamos assim. É importante se você for o Kim Jujy, quiser desenhar tudo de cabeça e tal. Mas no dia a dia do trabalho de concept art, você vai ter um tempinho para você fazer a sua pesquisa. Então, a primeira habilidade que você precisa é a habilidade de conseguir desenhar um espaço tridimensional dentro do seu canvas, papel, photoshop, ou sei lá, o que você vai usar. Então, a coisa mais importante é domínio das formas básicas, que é uma das coisas que eu mais falo durante as minhas aulas, assim, é justamente domínio das formas básicas. Anatomia vai vir em segunda parte, porque se você não consegue desenhar um cubo, uma esfera, uma pirâmide de forma realmente sólida, que a maioria das pessoas não consegue fazer, a realidade é essa, você não vai precisar passar por esse passo de anatomia ainda. E você, só com o básico de fundamentos, essa parte estrutural, você já consegue desenvolver um monte de coisa. Tanto é que você não necessariamente precisa ser um desenhista tão habilidoso, no geral, para você conseguir fazer personagens interessantes. Até dentro de produções, você vai ver desenhistas que são mais capacitados em anatomia e outros muito menos, mas que ali eles têm uma criatividade exacerbada, que muitas vezes vem até quando você vê, às vezes, o desenho de uma criança, que o desenho, você fala, putz, esse desenho é muito ruim, mas tem um monte de coisa interessante ali, porque a criança não se trava na hora de pensar na ideia dela, né? Tem adultos que têm essa capacidade também. Idealmente, você faz os dois, né? Você vai fazer o seu desenho de forma interessante, que as pessoas vejam e falam, putz, esse desenho é... Ele tem uma ideia legal e ele é bonito, assim. Ele funciona. As pessoas entendem ele e ele não parece um desenho de criança. Mas o ideal, o ideal é você... Fundamentos, fundamentos, fundamentos. Principalmente essa parte de... Você desenhar um objeto no espaço tridimensional. Sim. Mas, assim, quando você fala, acho que, de domínio de formas básicas, para quem não... Porque a gente fala, às vezes, quando a gente... Chega uns alunos da escola e fala, ó, a gente fala para eles, ah, você precisa estudar os fundamentos do desenho. Aí ele, ah, não, mas eu já sei desenhar. Calma aí, eu já sei desenhar. Eu faço isso, eu estudo anatomia, eu estudo isso, eu estudo aquilo. Só que a pessoa, tipo, ainda não tem a base do desenho. E quais são essas formas básicas que você diz que ela precisa saber? E como que isso se relaciona ao desenho, tipo, a construção de personagem? Que você falou assim... Porque muita gente, às vezes, esse personagem fala assim, nossa, eu preciso aprender anatomia, 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 anatomia. Sim. Sem anatomia, eu nunca vou conseguir criar um personagem. Mas você já está falando, pô, se você dormir nas formas básicas, talvez isso te permita criar muito mais do que se você for direto para a anatomia. Sim, mas... Você tem que saber, pelo menos, o mínimo, o mínimo. O que é que eu estou falando? Porque quando a gente fala de fundamentos, a gente fala assim, ah, beleza, eu sei desenhar uma esfera, eu sei desenhar um cubo e eu sei desenhar uma pirâmide. Aí você fala assim, putz, beleza, dominei os fundamentos, eu sei desenhar essas coisas no espaço dimensional. Só que isso é ilusão, porque quando a gente vai trabalhar fundamentos, geralmente os alunos vão pegar e vão fazer essas coisas aqui. Eles são muito simples, muito, muito simples. Só que é o seguinte, uma coisa é você ter essa forma, outra coisa é você ter essas formas e pensar em como elas se comportam no espaço dimensional e você ver elas se atravessando e você entender como aquilo ali se comporta. Digamos que eu tenho aqui minha esfera e aqui em cima dessa esfera eu vou usar um cone, outro cone, aqui outro cone. Então, você encaixar essas peças que podem parecer muito simples dá muito trabalho se você levar em conta a perspectiva das coisas. Sim. Mas não dá tanto trabalho quanto você ir direto para a anatomia, porque quando você vai fazer, por exemplo, se você vai fazer um estudo de anatomia, o que vai acontecer se você não tiver domínio das formas? E você vai falar assim, ah, vou aprender a desenhar um braço, aí você vai entender. Ah, tem um ombro, e aí você tem um bíceps, deve ser que tem um encaixe, aí você vai ter ali a mão do personagem. Aí o que vai acontecer? Você vai estar sempre desenhando esse boneco aqui, como se fosse um modelo, como que eu posso chamar? Mas vai ser um desenho sem tridimensionalidade, porque você vai estar desenhando ele totalmente de frente, porque você esquece que existem os outros planos. Então, isso aqui, é muito 2D, é muito chapado, e isso limita muito a sua criação. É diferente de você desenhar um ombro aqui, que agora é uma esfera, e você agora tem um bíceps, que agora é um cilindro, e agora você tem esse braço aqui, que também é um cilindro. Só que o que a gente está juntando aqui? Aqui a gente juntou um cilindro, mais, basicamente, uma pirâmide aqui, digamos assim, que está voltado para cá. Então, juntando esses dois aqui, está vendo que aqui, ele não é perfeito, se ele fosse perfeito, ele seria aqui. Mas ele tem essa quina aqui, então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando exatamente os elementos básicos, só que se você não tem o domínio desses elementos básicos, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, e aqui a gente está tratando de um braço, mas você vai ter muito mais do que isso, você vai ter lá, você vai ter a mão do seu personagem, você vai ter que entender como que aquilo ali funciona nesse espaço tridimensional, e conseguir entender isso para você poder posar o seu personagem e fazer ele de formas mais interessantes. Porém, você consegue fazer bastante coisa num personagem bem flat, você pode pegar personagens como os da, sei lá, da Nickelodeon, principalmente os antigos, e você vai ver que muitos deles não tem muita tridimensionalidade, sei lá, você vai ver formas bem estilizadas, então você vai ter um, sabe, uns personagens que são bem simplificados, e tem bem pouca tridimensionalidade, sabe? Sim. Só que aqui o que a gente vai ter, aqui o mais importante é a sua capacidade de composição, como você consegue compor ali, ou seja, como você vai pegar aqueles elementos que são tão simples, que são basicamente esses aqui, que a gente sempre vai falar nas aulas de character design, e as pessoas às vezes falam assim, putz, de novo isso aí, mas justamente, vai ser isso aqui sempre, na verdade, isso aqui é o que você vai usar para fazer character design, é o que você vai utilizar para fazer concept, é o que você vai utilizar para iluminar, é o que você vai utilizar para esculpir. O domínio disso aqui, o domínio real, real disso aqui, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, então é por isso que se você acha que você dominou isso aqui, pode voltar atrás, porque você não dominou nenhum deles ainda, porque não tem condição de dominar, dominar de verdade, mas tem como você ter um controle maior, pelo menos, cada dia. Saquei, saquei. E quando você fala da composição, Rai, tipo, que você está compondo os elementos, como que você vê, por exemplo, nesse personagem que você criou, essa composição... Em cinco segundos. Em cinco segundos, de formas básicas dentro dele, como você quebra essa estrutura de composição dele? Essa pergunta é complexa, porque ela tem uma aula sozinha, né? Você fala isso aí, mas beleza. A gente vai tratar de alguns aspectos, por exemplo, aqui eu eliminei um aspecto que é de complexidade, que é a tridimensionalidade. Meu personagem não é tridimensional, ele é totalmente bidimensional, certo? Então, eu vou estar trabalhando basicamente com composição, que é o meu outro elemento. Ou seja, composição é basicamente como você arruma elementos no espaço. Ou seja, se você tem aqui um quadrado, você tem uma esfera aqui, isso aqui é uma composição, isso aqui é outra composição, e isso aqui é outra composição. As três composições usando os mesmos elementos, certo? Então, eu não utilizei coisas diferentes, eu estou utilizando sempre o mesmo para fazer isso. Então, dentro da nossa aula, basicamente, o que a gente vê é o quê? O que é mais interessante para o nosso personagem? Por exemplo, aqui, quando a gente está trabalhando com esse personagem aqui que é cartunizado, o que a gente vai tentar aqui no geral? Sempre que a gente está compondo, o jeito mais fácil de conseguir beleza ou naturalidade é você quebrando simetria. Você vai ter simetria em personagens, geralmente, humanos, porque nós somos simétricos com natureza. Assim, a gente tem o lado esquerdo como o direito. A gente vai ter as simetrias, mas no geral, a gente vai ter várias coisas quebrando isso. Então, essa caixa aqui tem uma composição mais chata do que essa composição aqui, essa caixa aqui. Por quê? Porque eu tenho a minha atenção dividida. aqui, você está vendo que esse lado aqui é igual a esse? Então, o que acontece? Quando a gente vê essa imagem de cima aqui, o nosso cérebro vê essa imagem e ele já ignora essa aqui, porque você vai ver ela e você vai ver que ela é igual. Então, você não vai ficar lendo a mesma coisa várias vezes. Agora, quando você chega nessa caixa aqui, você vai ver isso aqui e beleza, aí você fala, leitura feita. Aí você vai chegar aqui e você fala, leitura feita. E aí, se você tem outro símbolo aqui, beleza, leitura feita. Então, o que a gente tenta trazer? Complexidade. Ou seja, cada vez que você vai trazendo um novo elemento, você vai querer que ele tenha contraste. Isso vai servir tanto no caracter design quanto na pintura. É sempre pensar, tem contraste ou não tem contraste? Por exemplo, aqui eu tenho a minha cabeça. Foi a primeira coisa do meu personagem que eu desenhei. Quando eu fui desenhar o corpo, o que eu já fui buscar? Eu fui buscar um contraste. Ou seja, eu queria um corpo que fosse menor ou maior que a cabeça. Eu não queria um corpo que fosse igual à cabeça. Então, se você for ver aqui, eu já fiz, mesmo muito rápido, muito, muito rápido, pelo costume de fazer, eu já tento ir quebrando, mas sempre vai ter coisas que vão ser igual. Então, sempre vão ter coisas aqui que eu posso pensar, putz, como que eu posso quebrar isso? Como é que eu posso deixar isso mais interessante? Por exemplo, esse meu personagem aqui é muito quadrado, certo? Vocês podem ver que ele é muito anguloso. Mas mesmo assim, mesmo esse personagem sendo tão anguloso, o que eu fiz? eu criei pontos que quebravam isso para ele não se tornar só isso. Então, aqui você vai ver, tem essa curva aqui, você tem essa curva aqui, esses braços são angulosos, mas tem uma curvinha de leve aqui. Então, vocês estão entendendo que ele vai ser, digamos aqui, 80% esse aqui. Deixa eu ver aqui. A tela está boa para vocês? Está aparecendo aí? Deixa eu ver aqui. Ok, dá para enxergar. Então, você tem esse personagem aqui que vai ser basicamente 80% quadrado e você vai ter ele ali de talvez mais ainda, sei lá, 90% quadrado e aqui 10% aqui de... Tem quase 500 pessoas da live, né? 10% circular. Então, o que a gente está buscando aqui? Aqui, eu estou vendo a distribuição de formas, ou seja, essa aqui é a distribuição dessas formas dele. Isso aqui em relação à quantidade. porque às vezes você pode ter um número elevado, por exemplo, a gente pode ter esse personagem aqui, que é basicamente essa caixa, certo? Sim. Aqui. Então, em questão de composição, a maior coisa que a gente tem é a caixa, certo? Que tem isso aqui. Só que se você for ver em quantidade, não é. A gente vai ter em quantidade isso aqui, que a gente vai ver repetindo mais vezes, cinco vezes. Você está entendendo? Então, a gente tem sempre que olhar para o personagem e pensar assim, qual o contraste que eu estou buscando. Até porque, digamos, que eu fosse colorir esse personagem. Todo passo, eu sempre vou pensar, beleza, como que está essa composição? Como que está essa porcentagem que eu estou utilizando, sabe? E vou sempre evitar deixá-la no meio. Ou seja, eu não vou fazer um personagem geral que vai ter duas cores. Distribuído de forma igual dentro do nosso personagem. Por quê? Porque você vai deixar meu personagem simétrico em cor. Quando a gente fala de simetria, muitas vezes as pessoas pensam, beleza, deixar um lado igual ao outro. Mas simetria é basicamente repetição. A gente está repetindo? Se a gente está repetindo, o que a gente está dizendo? A gente está fazendo um personagem muito rápido de ler. Então, é um personagem que não é interessante. Você não olha para ele e fica assim, nossa, qual que é a história dele? Não necessariamente história, quando a gente fala, tipo, ele também fala, putz, eu entendi tudo desse personagem, mas é diferente um personagem que é igual, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui, essa, deixa eu ler aqui. Igual esse personagem aqui. Ele tem uma blusa de botão, uma calça normal, um óculos, isso aqui é um cabelo, um cabelo bem estilizado, mas é um cabelo. Ô, louco, eu achei que era, tipo, aquele chapéuzinho, sabe? Pode ser um chapéu, pode ser um chapéu, mas, digamos assim, a gente tem esse personagem aqui, esse mesmo personagem, se ele tiver, deixa eu pensar aqui, se ele tiver uma, uma katana, ele é um personagem, ele é um personagem diferente, opa, está entendendo? Que eu trouxe informação para ele, então, eu estou trazendo complexidade para o meu design. Adorei o personagem com uma katana. Estou trazendo um personagem mais específico. Está entendendo? Pode botar uma poça de sangue no chão. Não, não é que eu deixo. Pois é, mas, o que é mais, ou seja, se você for desenvolver uma habilidade durante o seu desenho, de hoje, para o resto da sua vida, você tem que pensar, é composição, é observar um desenho e pensar, quanto de luz e de sombra isso tem? Quanto de esfera, de quadrado, de triângulo, isso tem? Quanto isso tem de textura? Como que está a distribuição de todos esses elementos, sabe? Como que está a distribuição do foco e desfoco? E sempre pensar, se estiver dividido igual, você está com sua atenção dividida, digamos que você tem um lado claro e um lado escuro, ou um lado com muita textura e um lado com pouca textura. Você está dividindo a atenção dos dois lados e você não está dando importância para nenhum. ou você quer mostrar uma dualidade ali, porque pode ser uma coisa que você quer também, não, eu quero mostrar uma dualidade. Mas se não for uma coisa assim, ou para mostrar dualidade, ou para mostrar ordem, geralmente a gente vai querer uma coisa mais natural. E na natureza, as coisas costumam ser assimétricas. Tanto é que se você olha para a natureza e você vê uma coisa muito assimétrica, sei lá, duas árvores pareadas, você vai pensar, putz, alguém deve ter plantado. Ou então você vai pensar, nossa, parece que alguém plantou. Sim. E a gente é condicionado a gostar do que é natural. Como ser humano. Saquei. O Pedro Leal, ele perguntou, qual o limiar entre a complexidade e a simplicidade nos aspectos de forma? Já ouvi dizer que o personagem pode ser considerado marcante se você reconhece apenas sua silhueta. Você entendeu a pergunta dele? Camille, repete, por favor. Qual o limiar entre a complexidade e a simplicidade nos aspectos da forma? Já ouvi dizer que um personagem marcante pode ser considerado já ouvi dizer que um personagem pode ser considerado marcante se você o reconhece apenas pela silhueta. Sim, sim. Ah, beleza. Então é o seguinte, um dos elementos mais importantes do design em geral, independente se é personagem ou não, é a silhueta. Por quê? O que é a silhueta? A silhueta é a primeira coisa que você lê em um personagem. Se você vê um personagem de longe, o que você vai ver é o espaço que ele recorta. Ou seja, qual que é a diferença entre o personagem e o fundo? E essa diferença é a silhueta. Deixa eu trazer aqui o nosso personagem como que eu vou preencher isso? Enquanto o Rainer faz essa silhueta, eu vou aqui falando para vocês, se vocês não compartilharam as suas lives com os amigos, ainda, tira uma foto aí, posta nos stories lá, chama a galera para vir para lá e caraca, tem 450 pessoas, tem muita gente na live já. E gente, fiquem até o final, porque vai ter surpresas marcantes no final. Surpresas marcantes. Ô, louco, essa silhueta marcante dói, né? Então, por exemplo, esse personagem aqui, deixa eu deletar isso aqui só para que está me incomodando. Show! Esse personagem, ele tem uma silhueta muito clara e muito específica. Então, a gente consegue ler a katana, a gente consegue ler o personagem e a gente consegue ler essa forma da cabeça. Esse é um personagem, provavelmente, diferente da maioria dos outros personagens. Isso é uma vantagem que a gente tem muito grande quando você está desenhando muito cartunizado. Porque quando você tem um personagem de anatomia... Deixa eu fazer aqui. Você mutou o... o... o microfone do iPad. Mutei o microfone do iPad? Aí, voltou, 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 voltou. Ué, tá. Voltou, não sei o que aconteceu, mas voltou. Tá bom. Então, quando você tem um personagem humano, qual que é o lance? Gente, estou fazendo muito rápido só porque a gente está aqui na live. Então, vai para a sua aula. Gente, pensa que é o personagem humano mais rápido feito da fase da Terra. 30 segundos. Pois é. Nem isso, nem isso. Então, aqui a gente tem o nosso personagem humano aqui. Ó, bem melhor que o meu já. Então, a gente tem a nossa silhueta humana aqui. Qual que é o problema quando você está trabalhando pouco cartunizado? Porque, de longe, todo ser humano normal, ele se parece. No máximo, você vai ver um cara que é mais forte, um cara que é mais magro, um cara que é mais alto. Mas a nossa silhueta, no geral, é muito parecida. Então, essa é uma vantagem que a gente tem muito grande em relação ao desenho que é cartunizado. Então, é muito mais fácil identificar um personagem de um desenho animado do que um cara do filme que você está vendo. Você está assistindo, sei lá, Dark, você vai saber quem é quem? Não sabe. Nem o outro cara. Você já não sabe normalmente? Porque tem 20 personagens na sala. Exatamente. Então, a gente tem isso aqui. Então, quando você está fazendo character design em personagens assim, mais realistas, o que é mais importante? Provavelmente, os detalhes das feições, ou seja, esse cara vai ter um queixo um pouco mais quadrado, ou vai ter um queixo um pouco mais contudo. Então, toda essa questão de composição vai nos detalhes, mas também é muito aplicado na silhueta do personagem em relação à vestimenta. Então, você vai ter jogos, por exemplo, Overwatch, que ele ainda é bastante cartunizado, mas você vai ver que as roupas são muito exageradas e elas são exageradas assim para ter uma leitura de longe, justamente para você criar aquela silhueta que é tão importante. Agora, você vai pegar jogo tipo Halo, que vai ter o Master Chief, que é, sei lá, qualquer soldado genérico de longe, sabe? Você não vai saber o que está acontecendo. É. Mas, essa é a importância da silhueta. Agora, por exemplo, aqui a gente tem esse nosso personagem aqui. Ele é muito claro. Agora, digamos que ele estivesse carregando um monte de coisa. Quando a gente está começando a desenhar, a gente tem essa propensão de fazer o quê? Ah, beleza. Tem uma katana, mas eu não quero só uma katana. Eu quero uma katana, aí eu quero ter uma faca aqui, e aí ele tem um arco, saca? O maluco é tipo... Tá no The Last of Us cartoon esse. Sim. Aí ele tem uma faixa aqui do Rambo, que está balançando aqui com o vento, ó. Aí eu falo assim, ah, mas eu quero também que ele tenha uma corrente. Então, você está entendendo que agora os elementos estão começando a atrapalhar? Eles estão deixando ele mais específico, mas ao mesmo tempo a gente está tirando a leitura dele. Então, você tem que olhar para o personagem e falar assim, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo com clareza? Se não está entendendo com clareza, você já passou do ponto da silhueta. Hi. Sim. Aqui tem uma pergunta, deixa eu ler para você. É, caramba, o mouse não levanta. O que fizeram é como vocês veem essa tendência, eu não entendi essa pergunta, essa tendência de estilo call art, onde todos os personagens, sejam masculinos ou femininos, têm o mesmo shape? Isso não os deixa sem atrativo visual? Então, você entende essa pergunta? Bem complexa. Primeiro, o que é o estilo call art? O estilo call art é basicamente o estilo empregado dentro da Cartoon Network, principalmente hoje. então você vai ver, são personagens como o Steven, etc, que eles vão ter um formato assim, vai ter a cabeça, e aí você vai ter aqui a bochecha, e eles geralmente vão ter um sorrisinho assim, que são esses sorrisos aqui. É basicamente isso, porque aqui você vai encaixar, sei lá, alguns personagens do Gamble, você vai, sei lá, encaixar o próprio Steven, Steven, sei lá, Gamble, sabe? ou a menina daquela da Disney lá, que tem um coisinho assim, como é que chama? Do demônio lá, como é que é? A menina é bruxa, mas tem lá. Então você vai encaixar aqui. Isso aqui é um padrão bem específico, mas isso acontece também dentro dos filmes da DreamWorks, isso acontece nos filmes da Disney, porque é o quê? Que é o formato de cabeça, que você vai ter o protagonista aqui, que vai ser basicamente assim, e aí ele vai ter o nariz desse tamanho aqui, vocês provavelmente já viram, e você vai ter a menina que ela vai ter a cabeça um pouco mais achatada, um queixinho assim, orelhinho aqui, e vai ser essa aqui a composição, o olho dela vai ser desse tamanho aqui, mas vai ser amendoado, então isso acontece em todas as áreas, em todas as áreas. Então aí você pode pensar assim, poxa, mas antigamente tinha muito mais variação, só que o que que tá acontecendo? Isso aqui acontece pros protagonistas, se você for ver o que tá acontecendo com os outros personagens, você vai ver que é muito diferente, por quê? um estúdio de animação, ele tá trabalhando com lucro, e com lucro eles tão pensando assim, o que que as pessoas tão gostando agora, o que que elas acham bonito, e eles vão repetir o que eles acham bonito, você pode ter certeza disso. Até não dar mais dinheiro, né? Pois é, até não dar mais dinheiro e eles mudarem, ou então até chegar uma coisa nova e começar a ser replicada. Sim. Então, não necessariamente é uma coisa boa ou ruim, é um fato, sabe? A gente tem que passar por ele, assim como isso já teve também no passado, e etc. Mas você tem aí hoje, porque, e assim, a gente vai virar um podcast isso aqui, né? Mas por que que isso acontece um pouco? Sim. Porque, tipo, no passado, a animação realmente era uma coisa de criança e era uma coisa que dava relativamente pouco dinheiro. Então, se você vai ver a animação da Rana Barbera, sabe? tipo, sei lá, como é que era o nome? O Manda Chuva? O Manda Chuva era o nome de desenho? Isso, isso, isso. Então, se você vai pegar um dos desenhos da Rana Barbera, cara, eles tinham um orçamento, eu vi reportagem mostrando, sei lá, 3 mil dólares o episódio. É. Tá ligado? Caraca. E hoje em dia, você pega aí série que tem 10 milhões para a temporada, 20 milhões, 30. É, exato. Então, agora vindo um negócio muito maior, não dá para você trabalhar igual. Sim. Dá para você trabalhar independente. Só que se você for procurar desenho independente, você vai achar que tem um monte bem diferente. Então, o problema não é o desenho no mundo, é o desenho que está passando na sua TV. Sim. E eu acho que é isso que você falou, tá, isso está muito ligado ao rolê econômico também, né? Tipo, de ser mais fácil você botar numa linha de produção e produzir em escala também uma parada previsível, né? Sim. Tipo, que você consegue, tipo, fazer vários artistas replicarem isso de uma maneira mais rápida e mais de uma produção. Exatamente. Ó. Calma aí. O Fábio... O Fábio falou, discordo, o estilo Kawar você é feio pra caramba. No passado, mesmo com baixo orçamento, os desenhos tinham uma preocupação com a beleza em definir bem masculino e feminino. Ah, eu acho que daí é uma opinião muito particular sua, né? Não, mas digamos que seja feio agora. Independente, digamos que a sua opinião esteja certa. É. Aí, beleza, agora é feio. Mas é feio e agora os caras têm possibilidade de ter muito dinheiro. E antigamente, não. Então, é desse jeito que eu. Por isso que eu tô falando. Independente do que a gente acha aqui, o que acontece é isso. Sim. Mas eu acho que, tipo, um feio também é porque você tá ligado num estilo visual específico, assim. Justamente, eu prefiro não discutir sem feio ou não. Eu tô dizendo. Isso é um produto que tá sendo feito assim, tá vendendo bastante e os caras estão dando grana. ele afiava financeiramente. Pois é. Eu acho que quando você fala de entretenimento, você tem que pensar assim, cara, se tá vendendo é porque as pessoas tão aceitando o produto e elas tão querendo consumir aquela parada, sabe? Então, eu acho que fecha mais nesse sentido, que é uma parada que as pessoas estão consumindo como um produto audiovisual agora. Sim. Ok. Próxima... Agora virou polêmica aqui no chat. Virou toda polêmica. Caralho, chega de polêmica. Olha aí, Flávio. Chega de polêmica. Não, brincadeira. A gente gosta de polêmica. O Ed Newgate, como pensar no personagem de forma a evitar que fique genérico e como manter uma coerência visual. Eu acho que é um pouco do que o Rainer falou de composição, né? Sim. Você tá sempre pensando em composição. Outra forma de pensar em composição é o seguinte, você tem o seu personagem, que é... Vamos voltar pro nosso personagem aqui. Antes, ele era só um menino. E ele já era um menino bem específico, com formas bem específicas que eu trouxe pra cá. Como até o pessoal trouxe aí. Eu me esperei aqui no Dexter e aquelas coisas assim, mas eu não busquei uma referência. Então, deve estar parecido e ao mesmo tempo tá diferente. Mas, o que eu fiz aqui? Pra trazer uma história nova, eu trouxe, sei lá, esse item aqui dele, que é uma katana. Então, poderia ser outra coisa, pode ser outro objeto, só que o que vai acontecer? Pra você fazer um personagem original, você precisa de uma história original. Então, você precisa dizer quem é aquele personagem. Então, não é você começar a desenhar e pensar assim, ah, beleza, vou deixar esse personagem original. O mais fácil é você primeiro escrever essas características dele que são originais e daí você vai desenhar elas. Sim. O que mais acontece quando a galera tá desenhando? Eles querem já ir pro papel e já começar a desenhar. Você pode fazer isso. Não existe um jeito errado de fazer. Tem jeitos mais fáceis. Exato. Ô, Rai, o que você acha da releitura dos novos desenhos da Xirra? Pô, eu acho bem melhor do que as antigas. Eu também. Eu não sei que a galera tem essas paradas, velho. Eu não entendo. Tipo, pô, bagulho, beleza, na sua época era assim. Agora é outra época, meu irmão, agora é outra coisa. Mas em questão de design mesmo, vou falar assim, como pensando em design. Sim. Então, como eu falei, independente de gosto. Digamos que seja uma parada alienígena, eu não entendo nada do que tá acontecendo lá, mas a composição dos personagens é melhor, independente de qualquer coisa. Aí você pode não gostar da anatomia, você pode não gostar dos objetos que estão lá dentro, você pode não gostar da história, mas a composição é melhor. Sim. E o que eu digo com composição melhor? Eu não tô sendo subjetivo, eu não tô dizendo que eu acho melhor, eu tô dizendo que eles estão distribuídos de forma mais orgânica, menos genérica. Sim. Aí, gente, pronto, já resolveu? Agora vai vir a polêmica suprema, né? Ai, ai. Bruna Toste... Deixa eu ler umas outras. A galera tá falando sobre isso muito pras pessoas pararem pra pensar um pouco na forma de arte que era produzida numa época, né? E que essa parada, tipo, que a arte vai meio que se transformando conforme o tempo. Uma coisa que a Bruna Testoni perguntou é que se você tem algumas indicações de leitura sobre criação de personagem. Criação de personagem... Você tem o livro The Grease Enorme, que eu já recomendei, acho que aqui antes. Eu acho que durante Utopia eu recomendei. Utopia Live. Você também tem um livro do Stephen Silver, que é bem da hora. Novamente, você pode abrir o portfólio do Stephen Silver e pensar assim, putz, não é o desenho que eu quero fazer. Mas, novamente, gente, quando você vai pegar um professor, não necessariamente você vai copiar o trabalho dele. A sua ideia não tem que ser de pegar um professor e pensar assim, putz, eu quero fazer o trabalho igual o dele. Você pode, com certeza, se você tiver essa intenção, provavelmente vai ser mais fácil. Mas, no geral, você precisa pensar quem entende a teoria para poder passar, porque a teoria é importante. Sim. Como você vai aplicar é diferente. Sim. E, no caso, a aula do Stephen Silver é bacana. Então, esse livro dele é interessante. Massa. Ó. Nossa, agora o negócio, o pessoal da Xirra lá virou full aqui. Uma pergunta, Raíl. o que você, como a Grace, está perguntando, como simplificar um personagem sem deixá-lo genérico? Ou pobre. Então, o que é o genérico e pobre? Para começar, o personagem genérico é isso aqui. É o seu personagem no mundo RPG. É você. É, basicamente, o Raíl está falando, você é humano, você é genérico. Então, o ser humano aqui, você vai começar o seu ícone no joguinho. Você vai começar genérico. Por quê? Primeiro, você tem uma anatomia genérica, você não tem objetos ainda, você não tem um corte de cabelo, você não tem nada. Então, muito do seu personagem vai vir dessa vestimenta. A parte que não vai vir da vestimenta vai vir da silhueta, às vezes, da anatomia dele. Igual esse personagem aqui. Independente da vestimenta dele, a anatomia dele é bem específica, mas porque ele é muito utilizado. Agora, você pode pensar assim, qual que é o limite da simplificação? O limite da simplificação, primeiro, ele vai ser dito de acordo com a direção de arte do seu projeto. Então, dependendo do projeto, o seu personagem vai ser um boneco palito. Dependendo disso, esse personagem vai ser quebrado, e aí, vou colocar o zoom aqui, e aí você vai passar, aí você fala, não, meu personagem não é boneco palito, meu personagem, na verdade, eles já são cilindros ali, ou você pode falar assim, não, meu personagem, ele vai ter já um, porque não é essa direção de arte. Sim. Novamente, falando, independente de gosto, sabe, você fala, não, eu quero que meu personagem, ele tenha uma anatomia aqui, ele tem já dedos, ele tem, eu tenho a marcação a bíceps, ombro, antebraço, então, você entendendo que não existe uma regra para isso, simplificar não é deixar o seu personagem genérico, o que você vai deixar o seu personagem mais interessante, é justamente como você compõe com as formas, igual aqui, eu tenho ainda um personagem aqui, vou usar ele aqui de referência, então, a cabeça, digamos assim, que você comece, que você fala assim, eu sou iniciante zero, a única coisa que você desenhar é um espelho, então, isso aqui é a sua ferramenta de caracterização para a cabeça, então, o que você pode fazer com ela? Essa aqui é um personagem, esse aqui é outro personagem, esse aqui é outro personagem, esse aqui com essa cabecinha é outro personagem, esse aqui é outro, então, você está entendendo que aqui, eu tenho cinco personagens com anatomia diferente, com um elemento, que é um esfero, agora imagina, que um personagem tem milhares de objetos dentro deles, igual, por exemplo, aqui, eu tenho minha caixa, eu tenho essa caixa, eu tenho essa caixa, eu tenho essa esfera aqui negativa, digamos assim, ou então, eu tenho esse cone aqui, isso porque esse personagem aqui é totalmente bidimensional, mas digamos que ele fosse tridimensional, então, ainda tem minha caixa aqui acontecendo, só que aqui, agora o nariz dele aqui é um cilindro, agora eu tenho aqui, o formato, então, você está entendendo que eu estou deixando meu personagem mais complexo porque eu estou trabalhando com ele em 3D aqui agora, certo? Certo. Caraca. Então, agora eu tinha esse plano, agora eu tenho esse plano, estou vendo aqui a parte de cima, a parte da frente, e aqui atrás também tem essa parte, que eu tenho que entender onde que ela funciona. Mas, novamente, aqui eu tenho um objeto, agora sim, em cima disso aqui, eu falo assim, ah, beleza, eu sou um desenhista que não sou nível, agora eu já subi de level, sou level 1, agora eu sou level 2. Então, agora eu já posso usar uma caixa aqui, então, aqui eu já tenho uma composição diferente aqui, que eu posso fazer para os meus personagens aqui. agora, tanto que eu posso esticar e brincar com isso aqui, hein? está vendo que aqui a gente tem esses mesmos elementos. Isso totalmente bidimensional, porque quando você vai trabalhar tridimensionalmente, ou seja, com esses vários planos, isso vai aumentar de um nível muito, muito grande. Até esqueci agora a pergunta. Caramba, agora, é como você simplificava o personagem sem deixar ele pobre. Ah, sim. Mas, então, a gente, como eu falei, não tem regra, mas, se você quer deixar o personagem mais original, você vai trabalhar o quê? Com a composição dessas formas. Isso num nível muito grande, igual personagens muito cartunizados assim, ou o personagem mesmo realista, eles vão ter um, como eu falei, um maximo um pouco mais quadrado, um pouco menos quadrado, um nariz um pouco mais torto, uma coisa muito específica. Eu acho que isso responde mais ou menos. Ó, uma outra coisa que perguntaram aqui é, Rainer, como você pensa a composição dos elementos dentro do personagem? A dinâmica funciona do mesmo jeito? Cara, é igual pra tudo. É essa a chave que tem que virar na cabeça de vocês. Como você entender que é igual pra todas as coisas, todas as coisas, você vai conseguir desenhar o personagem, o cenário, o objeto, a luz. Eu falei, cara, é tudo igual. O problema das pessoas é tentar ver as coisas de formas diferentes. Você tem que entender que a composição você vai aplicar igual. Sim. Então, aqui, novamente, igual o nosso personagem aqui. A parte interna dele aqui. A gente, digamos assim, a gente já passou a silhueta. Aqui a gente tem a calça do nosso personagem. O que vai acontecer aqui? Eu quero que a parte interna. Essa blusa, ela poderia ter lá embaixo, ó. Ela poderia ter aqui. Só que o que ia acontecer? Eu ia estar dividindo a minha calça ali em dois. Então, eu não quero isso. Eu vou querer criar uma peça que tenha mais leitura que a outra. Então, eu vou fazer uma sobrepor na outra. Então, agora, a calça tem mais peso do que a blusa. Entendendo? E é por isso que eu faço essa calça assim. E é interessante. Então, esse é o motivo que você vai ver alguns, igual, esse é o nível que eu me sinto confortável. Tem pessoa que vai fazer um personagem que ele vai botar a calça aqui assim, ó, e aí vai estar tipo, plá! Sabe? Essa aqui vai ser a... o nível de estilização que ele vai usar. Eu não gosto. Por quê? É uma questão de gosto. O que ele fez? Ele usou a mesma regra que eu aqui. Eu falo ele como se fosse outra pessoa, né? Mas... Então, é a mesma ferramenta que é usada aqui. Que é o quê? O contraste. Só que isso aqui vem da personalidade do artista também. É pensar, beleza, eu vou criar contraste. Agora, quanto contraste eu vou querer criar? Tá entendendo? E isso vai ser de gosto. Por isso que nem todo mundo estiliza igual. E não é interessante que isso se faça assim. Então, mesmo que você curta o trabalho de alguém, você pensa assim, putz, essa pessoa vai... Ele empurra até tanto. Ele usa tanto de cor escura no desenho dele. Eu quero um mais claro. ele faz um braço que afina tanto. Eu quero um pouquinho mais grossinho. Sabe? Você olhar o que você tá vendo e tentar ler que tudo tem intenção. Sim. Uma coisa que estão perguntando aqui é o... O Jota. Oi, Jota! O Jota das Antiga. Salve, Salve, Rainer. Tava perguntando como trabalhar melhor a volumetria nos meus personagens cartoon. Então, essa pergunta é a pergunta que foi respondida já no começo e é que a gente voltou pra cá. Que é basicamente, você vai desenhar uma caixa? Desenha um cubo. Você vai desenhar uma pirâmide? Uma pirâmide não, um triângulo? Desenha uma pirâmide, um diamante. Então, é basicamente você pensar, beleza, eu tô vendo pelo menos dois planos. Se eu não tô vendo dois planos, tá totalmente bidimensional. No mínimo, dois planos. Às vezes, você vai de três. Por exemplo, uma caixa, você vai ver a parte aqui, ó. Tá vendo um lado, você tá vendo esse plano e esse plano. É diferente desse personagem que você veja um plano. Então, quer trabalhar a volumetria? Você tá trabalhando com peças tridimensionais. Sim. O Alisson, ele tá falando que tá liberado pra comprar o curso. A Clara falou, Rainer, como está o mercado de trabalho em character design aqui no Brasil? Tá fraco. No Brasil? Hoje, hoje as coisas estão complicadas por conta do coronavírus. Eu não diria no geral, digamos assim, sei lá. Se eu fosse falar até o final do passado, eu ia falar que tá bem interessante, tá só melhorando. Mesmo com os pesares, da situação complicadíssima no Brasil, que vocês sabem qual é, estavam melhorando. Mas mesmo assim, agora com o coronavírus ficou bem mais complicado. Lá fora tá funcionando muito bem. Eu posso dizer que tá funcionando bem, lá fora o mercado tá reagindo bem, mas aqui tá complicado. Mas se você tá estudando agora, provavelmente você não vai entrar no mercado agora. Você tá estudando agora pra entrar no mercado do ano que vem, no outro. Sim. Então também não se preocupa muito com isso, não. Tipo, as coisas vão eventualmente não voltarão. Normal, vão se acertar. As coisas não vão voltar na mala, mas as coisas vão dar certo. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. A Gabriela Pedrosa tá perguntando como trabalhar de uma forma original e inusitada essa composição dos elementos quando se está desenvolvendo um personagem mais realista e menos cartunizado. É aquele negócio que você tava falando, né, da proporção do humano, do tamanho do queixo. Eu vou dar um exemplo aqui rapidão. Vou dar um exemplo micro exemplo. Por exemplo, cadê? A caneta tá aqui. Então aqui a gente vai ter um... Um olho mais realista, digamos assim. Então, beleza. Essa aqui é a minha proporção mais ou menos realista, ok? Quando eu vou trabalhar cartunizando, o que vai acontecer? Aqui a gente tá usando formas ainda. O que a gente usou? A gente usou um triângulo aqui, ó. Se você for ver aqui, ó. Um triângulo. E aqui a gente tem aqui, ó. Pelo menos um triângulo aqui, mais um triângulo aqui. Tá vendo aqui? Pode parecer que é mais complexo. Mas você só tá utilizando mais formas básicas pra compor. Mas você ainda tá utilizando formas básicas. Ou a gente pode voltar aqui e pensar na verdade. Na verdade, que é o seguinte. É uma reta, uma reta e uma curva. Com leves ajustes. Certo? Então, uma coisa é esse personagem que tem esse olho aqui. Outra coisa é esse personagem aqui, ó. Que a carne aqui da pálpebra dele acaba passando mais por cima aqui. Então, cai aqui a pele aqui. Então, você tá trabalhando o character design de forma diferente aqui pra esses dois personagens. Entrando, são dois olhos diferentes. com formatos diferentes. O que que eu peguei? Esse formato de cima é basicamente isso aqui. Agora, esse de baixo ele é basicamente isso aqui. Vocês estão entendendo que eu tô trabalhando com formas básicas? Se você não tá trabalhando com formas básicas em algum nível, o seu desenho ele não tem estrutura, ele não é sólido. Então, ele pode ser realista, mas é um desenho realista, ele tende pro realismo, mas por acidente você tá fazendo as coisas. não por decisão. E uma das coisas que é mais importante é você fazer tudo o que você faz por decisão. Entendo. Deixa eu pegar outra pergunta. Uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, quando você tá estudando design de personagem, tipo, muita gente acaba tendo uma limitação, tipo, pra posar o personagem, sabe? Pra botar ele numa pose específica, porque isso também diz muito sobre a... Por exemplo, você pega no 3D, sabe? Todo mundo que vai modelar um personagem modela sempre um personagem na pose A. Sabe? Por limitação técnica e por limitação artística mesmo, sabe? Tipo, o quanto que você acha que esse processo de desenvolver, por exemplo, um personagem direto numa pose influencia, tipo, o desenvolvimento do design de personagem dele? Sabe? Essa parada do gestual do personagem. Bastante, bastante. Por exemplo, a gente vai usar sempre esse personagem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Nossa espada tinha super. Então, beleza. Esse personagem aqui, ele tá numa pose que não é uma pose A. O que é a pose A que o Gustavo falou? É isso aqui, ó. Ele é um personagem que vai tá com os bracinhos assim, abertinhos assim. que é uma pose geralmente que você vai fazer de giro pra modelar ou mesmo pra você passar pra produção pra entender como é aquele personagem de frente. Mas ele não tem personalidade, basicamente. A pose não tem personalidade. Certo? Aqui, a gente tem uma pose que é uma pose comum dentro do character design. Que é, você tá fazendo personagem com a silhueta bem limpa. Ou seja, eu quero ele de frente, eu não quero ele fazer uma pose muito doida que vai cobrir essa silhueta. Por exemplo, eu não vou, digamos que eu estivesse criando esse personagem. Eu não ia fazer ele assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu não ia fazer, digamos, ele aqui agachado aqui, ó. Aham. Segurando aqui as perninhas. Por que que eu não vou fazer isso? Porque isso aqui dificulta muito a leitura do personagem. É difícil saber qual a altura dele, é difícil saber o que que acontece dentro daquele personagem. Ok. 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 Então por mais que você possa imaginar que é um personagem sentado, é ruim de entender ele. Então a gente não vai fazer isso. Segurando as perninhas ficou muito bom. Então aqui a gente tem o nosso personagem como eu falei. Geralmente como eles entram em character design. Que ele tem clareza e um pouco de personalidade. Mas, geralmente você vai ter um cliente. E aí você vai falar, sei lá, vai fazer 20 versões do personagem. Geralmente, você pode fazer poses mais interessantes pro personagem que você quer que venda mais fácil. Ou seja, você quer que o seu cliente escolha ele. Olha que safado. É, você pode fazer isso. Porque muitas vezes a personalidade vai estar no design, mas vai estar muito também na pose. Sim. Então, você criar uma pose mais interessante pro personagem vai vender ele mais fácil. E quando eu falo vender eu não tô falando financeiramente. Tô falando de convencer alguém a escolher ele. Sim. Como é? Rainer, como é o processo de que... O João tá perguntando, o João Matheus perguntando, como é o processo de que ação de um personagem a partir de um briefing? Até onde eu posso usar meu estilo do que foi proposto pelo cliente? Então, o estilo tem que seguir a direção de arte que for utilizada pelo cliente. Se o cliente falar eu quero um estilo bem parecido com o comics americano ou bem animação de longa metragem americana que é The Dream, etc. Ou se ele fala assim quero mangá. Não adianta. Seu estilo é independente disso. Geralmente isso acontece muito com ilustradores de muito iniciantes porque você vai receber trabalhos que não necessariamente são trabalhos pra você. São trabalhos genéricos que vão chegar pra você. E esses trabalhos genéricos eles vão ter que ser feitos de forma genérica. Sim. Mas é assim. Não tem muita salvação disso. Pois é. É diferente de, sei lá, quando um cliente vai até você ele já conhece o trabalho e fala assim faça isso aqui pra mim. E aí, beleza. Igual, meu trabalho é um trabalho estilizado. Não chega pra mim um cliente pedindo alguma coisa realista. Mas, eu já vi acontecer também. Sério? Eu sei, o... Não sei quem vocês conhecem, o Júlio César, MC09, na internet. Julinho. Sim, sim. Esses dias eu ia receber um e-mail assim, tipo, os caras que ele faz, que ele fizesse uma ilustração pra uma capa de um livro realista, assim, eu fiquei tipo, cara, não tem nenhuma peça no portfólio do cara que é assim. Mas é muito raro. Caraca, que bizarro. É porque clientes pequenos geralmente não tem essa noção da diferença. Eles pensam que desenho é desenho. Então, qualquer desenhista faz qualquer desenho. Sim. Mas clientes maiores geralmente têm essa noção de diferença. O Juninho Rocha tá perguntando se a pose tem que ter uma expressão facial que acompanha. Acho que sim, né? Sim, de preferência. Ele ficar com uma cara neutra? Ele pode ter uma cara neutra se a pose fica neutra. É, ou boladão. tudo que você tá desenhando é uma comunicação. Você tá dizendo alguma coisa. Você tá informando a pessoa que tá lendo aquele desenho que aquele personagem tá sentindo alguma coisa específica. Então, se você faz ele neutro, você provavelmente tá falando que ele tá caldo ou alguma coisa assim. O Tom perguntou se ele fez o Freela. Fez nada? Cara, não faz nenhum sentido. Ai, caralho. Então, Rai, eu acho que deu 8h49, deu uma hora. Antes de a gente continuar falando, respondendo outras perguntas, deixa eu perguntar pro Renan aqui, rapidinho. Acho que a gente podia lançar o link já de uma parada aí no chat para as pessoas começarem a falecerem. Ó, eu vou... Deixa eu pedir pra... Então, gente, a gente, pra quem não sabe, a gente vai lançar o curso de design de personagens do Heiner no EAD sem correção. E... é um curso que ficou muito massa que a galera tá pedindo, tipo, dois mil anos. Tipo, literalmente dois mil anos, quase. Sabe? Faz duzentos mil anos. A galera já tá, tipo, meu Deus, eu quero! Tá todo o povo desesperado, sabe? Aí, a gente acabou de botar o link no... A gente acabou de botar um link no... no chat, tá? A gente vai ter uma pré-venda desse curso. O curso vai sair dia 8, as aulas vão ser todas liberadas dia 8, e a gente vai... Até dia 8, a gente vai ter uma pré-venda, tá? Por 600 reais. E eu acho que esse valor a gente passava em até 12 vezes, tal. Mas esse valor de pré-venda vai ser só até dia 8, tá? Então, assim, comprem logo, porque esse valor ele não... ele vai ficar só por o quê? Dá 12 dias? Não, 14 dias. 14 dias. Dá 12 vezes de 50 reais, Sérgio. Olha isso. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Olha aí, gente. 12 vezes de 50 reais. Cancela o Netflix aí. Cancela o Netflix 4K e já era. Na página. Calma aí, deixa eu abrir ela. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, mandem... Não, esse curso não vai ser com correção, vai ser sem correção. É pra você assistir no tempo que você quiser. Você vai comprar e vai poder ver todas as aulas de uma vez. Tem alguém dizendo que não abre o link do curso. É, pra mim, abriu. Ou deve ter tanta gente que explodiu a página. Ou deve ser. Deixa eu ver aqui, gente. Calma aí. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. pra mim, deu uma lenteada aqui também, agora. Deixa eu falar com o Renato. Caralho, gente, vamos com calma aí abrir a página. Deve ter, tipo, muita gente pro server ter fritado. Enquanto você ajeita aí, eu mando salve aqui pros meus amigos lá de Brasília. Manda salve, valeu. Fazer igual o Joga no clipe dele lá. Manda salve pro... pro Gabriel dos Anjos, de BH. Fala aí, Rainer, domina aí a live. Eu não sei, pessoal, posso responder alguma dúvida aqui que o pessoal tiver aqui outra coisa. Tenta... Galera. Ah, o pessoal perguntou se vai ter sorteio do curso. Esse não vai ter não. Vai ter não. Não vai ter não. Vai ter desconto. Salve pro grupo dos estudos do Jão. Ai, meu Deus, que besteira. Mercado de Brasília, Rainer. Tem algo pra falar? Mercado de Brasília? Basicamente não existe, igual a maior parte dos outros estados do Brasil, que não são capitais do entretenimento. Mas você não precisa disso. Hoje você tem um alcance muito grande com a internet. Então, se você tá em Brasília, não se preocupe, dá pra trabalhar com a internet. Gente, vão... a gente vai reiniciar o servidor. pra vocês não falecerem. Tá? Vou responder a dúvida aqui do Gabriel. Ele perguntou se estudar 3D pode ajudar no 2D. E sim, estudar 3D ele vai ajudar bastante você a entender que existem os planos, pelo menos. No mínimo, você entender que tudo sempre vai ter vários planos. Ou seja, você vai ver eles de várias visões, de várias câmeras diferentes. Então, isso vai deixar o seu olho mais treinado. Se você ficar só no 3D e você for desenhar, você vai ver que não funciona. Porque uma coisa você vê, ou seja, como você interpreta. Outra coisa você produzir. Porque você pensa assim, beleza, eu sei como é. Igual, sei lá, eu sei como é uma bicicleta. aí você desenhar uma bicicleta é outra coisa. Então, vai ajudar. Mas não tanto assim. Eu acho que o desenho ajuda mais no 3D do que o 3D no 2D. Sim. É, o 3D eu acho que ajuda no 2D quando o cara já tem uma boa base de 2D, né? Uma coisa que eu faço, eu uso o 3D hoje. Eu uso o 3D pra fazer meus cenários. Só que é o seguinte, eu não tô usando ele pra aprender a fazer alguma coisa. Eu tô usando ele como ferramenta da minha peça final. Exato. Mas, pessoal, eu não vou fazer um personagem 3D pra desenhar ele em 2D. Isso é um processo contraprodutivo, porque é muito mais rápido desenhar. Exato, é só ver quanto tempo ele fez o personagem. Dois minutos. Ó, a Mônica Maurício de Souza, filha do Maurício de Souza, ela mandou. Antes, só uma consideração, o Ivi tá querendo vender as calopsitas dele pra pagar o curso. Olha aí. Se pronuncia aí. Que dó. Tadinha das calopsitas, cara, tipo, pô, a Mônica Maurício de Souza perguntou, Oi, Rainer, você poderia falar um pouco sobre como foi a criação do Children of Brain? É um projeto lindíssimo, gostaria de saber mais sobre como foi sua visão dele. Esse projeto aí é a maior safadeza do mundo. Por quê? Porque ele funciona assim. Vou falar pra vocês aqui, ó, quebrando a quarta parede. Safadeza isso. Se vocês forem ver, eles têm uma silhueta muito parecida. Muito parecida. Então, basicamente, todos eles vão ter a anatomia mais ou menos assim. Aqui. E essa é a proporção. Um boneco de Lego. Então, o que acontecia? Eu tinha esse aqui. Eu ia fazer o character design disso. Aí, primeiro, eu tinha um tema. Eu ia pensar, ah, ele é um caçador. Então, ele vai ter, sei lá, ele vai ter um arco, ele vai ter uma espada, ele vai ter um machado. Qual é o tipo de personagem? Então, eu vou escolher ali um objeto ali pra ele. um objeto e, no geral, um pássaro, digamos assim. Porque ele tinha uma coisa que era importante, era essas fantasias. Então, eu decidia qual que era o tema dele em relação a isso. Então, eu fazia uma pesquisa genérica de pássaro, vi algum que tinha uma característica interessante e falava, putz, isso aqui é legal. Sim. Ia lá e enfiava um monte de coisa no meu personagem. Esses personagens são muito sem história. O que existe ali é o contexto do universo. Isso eu pensei. Eu pensei, beleza, essas são crianças relativamente tribais, mas eles existem numa sociedade pós-contemporânea. Ou seja, não é agora, a gente está trabalhando no futuro. E eu quero que eles sejam muito maneiros. Ou seja, eu quero usar cores exageradas, eu vou usar objetos da cultura pop, tipo tênis. Os tênis são legais. Você pode pensar que isso não é cultura pop, mas é cultura pop. Porque você está dizendo o que é um tênis legal e o que não é um tênis legal. Então eu estou trazendo aquilo para o personagem. Então foi muito uma coisa que eu queria, sei lá, eu estava fazendo um experimento de pintura, mas o character design não é tão forte assim. A parte de roupa, assim, o que seria mais um... que eles chamam de costume design, que seria, em português, você traduziria para design de fantasia. Mas é um projeto bem simples assim, na verdade. Ele é muito mais simples do que ele parece. Sim. Novamente, os character designs. Porque, primeiro, eu citei o universo. Depois, você está no universo, eu descobri quem eram os meus personagens e falava, isso aqui é um arqueiro, isso aqui é um pescador, isso aqui é... Você tem que dar uma função para o seu personagem. Porque se você vai fazer um personagem genérico, aí você se quebra e não consegue fazer design. Porque se eu penso assim, ah, um personagem que é um pescador, então eu vou fazer coisas específicas de pescador. Então, limitar o meu personagem dá mais possibilidade de eu fazer uma coisa diferente do que eu fazer qualquer coisa. Não é qualquer criança. É uma criança específica e ela tem uma personalidade específica, ela é mais agressiva, ela é menos agressiva, ela tem qual função. Beleza, como estamos aí? Estamos... Deixa eu ver aqui. Pergunte as perguntas, pergunte as perguntas, pergunte as perguntas. Alguém perguntou, achei tão curiosa essa pergunta. Rainer, alguma dica para fazer o design de personagens idosos? Idosos? Dica rápida, no caso. É porque eu sempre posso responder de vocês de um jeito, tipo, contraste. É porque, novamente, parece sacanagem, mas na hora que você quebra, na hora que você virar essa chave, vocês vão ver que vocês vão virar outro artista. Mas, basicamente, o que acontece? Principalmente, você está desenhando, sei lá, mangá. Você vai ter lá a cabeça, o personagem, e tem aqui. Você vai ter um olhinho, aqui assim. E você tem o nosso personagem aqui. E aí você fala assim, essa personagem pode ter 13 anos, ela pode ter 20 anos, ela pode ter 30 anos, se você está desenhando em mangá. Porque você tem uma elasticidade muito grande naquele design ali. Você nunca sabe. Ou então, você está vendo o Jojo, você vê um moleque de 12 anos que parece que tem 40 anos. Então, isso é meio subjetivo, em certo aspecto. E muito mangá, o que vai acontecer? Você vai ter esse personagem aqui, você vai falar assim, putz, como é que é esse personagem mais velho? Então você vai ter um personagem mais velho. Você vai, sei lá, adicionar uma ruga aqui no bigode chinês, você vai botar uma ruga aqui, você pode botar a ruga na testa. Você vai falar, putz, isso é deixar o meu personagem mais velho? Não necessariamente. Mas pode ser. Então depende muito do seu universo. Porque você pode fazer isso aqui, ou você pode fazer, sei lá, você tem aqui o meu personagem aqui. E você fala assim, beleza, um velho, característica que eles têm. Geralmente, o nariz e a orelha são objetos que continuam a crescer, mesmo com a idade passando. Então por isso que os velhos, você vai fazer velhos narigudos, ou velhos com orelhas grandes. Então você vai ter lá a orelha grande, o seu velhinho, o nariz grande. E aí você vai ter as ruvinhas ali, então a minha melhor dica pra você é referência. Entender pra onde você tá indo. Porque se você pensa assim, ah, vou desenhar velho, você tem que entender que você precisa de referência. Porque você acha que você sabe o que é um velho até você pesquisar um velho. Do mesmo jeito que você acha que você sabe desenhar um carro até você pesquisar um carro. A não ser que seja uma coisa que você faça muito bem. Só que se você fizer muito bem, você não vai estar me pedindo dica. Provavelmente você fez pouco e teve pouca referência. Sim. Mas não é uma coisa diferente de nada. Então se você tem essa dúvida em relação a velho, provavelmente você tem a dúvida a, sei lá, mulheres, homens fortes, ou qualquer coisa assim, específica. Então o que você precisa é desenhar mais isso e pesquisar mais isso. Saquei. Então desenha mais isso, pesquisa mais isso. Tem gente perguntando o que o contraste significa, acho que você já falou no começo da live, né? Sim. Então volta lá no começo da live. Ó, a Isabela pergunta, você acha válido o exercício de síntese para quem está querendo um estilo mais para o cartoon? Sinto muita dificuldade na hora de simplificar, porque sinto que perco a originalidade. É um pouco daquilo que você tinha falado também, né? Quando ela simplifica, ela acha que fica menos original. É. Eu não entendi. É, ela falou isso. Quando ela sinto muita dificuldade na hora de simplificar, porque sinto que perde a originalidade. Porque geralmente, se o desenho dela tem pouca simplificação, quer dizer que ele tende para o realismo. E o realismo tende a gestão genérico. Então não estou entendendo como ele fica mais simples e vai ficar mais genérico. A não ser que ela esteja falando de, sei lá, um personagem menos carregado. Que em vez de ser um personagem de camisa e bermuda, ele é um personagem que tem uma corrente, um cordão, um cabelo doidão, sei lá, uma tatuagem do dragão no braço. Sim. Se é isso que ela está dizendo com simplicidade. Gente, só para avisar, o site voltou, tá? Se vocês acessarem o link, aí, vocês vão conseguir entrar dentro do... Vocês vão conseguir entrar dentro do site que tem todas as informações sobre o curso, que tem o trailer do curso, que tem as paradas todas lá. O pessoal está perguntando sobre o mercado, para quem... O Daniel F. Está falando. Fala um pouco sobre o mercado para quem está começando e quer ingressar na criação de personagens. Mas antes, deixa eu só responder o Carlos Carneiro. Ele falou, perdi informação aqui no chat. Até quando o curso vai ficar com desconto? O curso fica com desconto até dia 8 do mês que vem, gente. Porque é dia 8 que o curso vai ser... Vão ser liberadas todas as aulas. Então, agora, é meio que uma pré-venda. Tá? Então, você vai comprar, vai esperar até o dia 8 e dia 8 todas as aulas vão ser liberadas de uma vez. Rai? Sim. Diga. O... O Daniel F. falou para você falar um pouco sobre o mercado para quem está começando e quer ingressar na criação de personagens. Então, o mercado de character design não é para iniciantes. Para começar. Então, começa aí. Quem está trabalhando fazendo character design são pessoas geralmente experientes. Vai ter um caso ou outro de pessoas mais iniciantes fazendo, mas provavelmente esse cara estudou tanto, absurdamente. Não é, tipo, o comum. O comum é pessoas muito experientes que estão fazendo character design. Porque é uma das partes mais importantes, assim, em sentido de publicidade. porque é o que vai estampar as coisas. Então, isso é uma responsabilidade bem grande que geralmente não é colocada na mão de iniciante. O que é importante? Que o character design vai ser aplicado em tudo que você fizer. Então, digamos que você não pega um tronco de character design, mas você vai ser um ilustrador, você vai ser um quadrinista, você vai trabalhar com publicidade, você vai trabalhar com jogo, fazendo prop. Mas mesmo assim, você sempre vai aplicar essas coisas que você está trabalhando no character design. E outra coisa, nada te impede de trabalhar com character design mais tarde também. se isso te desanimar de falar assim, ah, eu vou começar fazendo personagem. Igual, eu já fiz board, eu já animei um pouco, eu já trabalhei com publicidade, eu já fiz toda coisa com desenho. Então, o personagem, ele vai estar fazendo parte de quase tudo. Só que a tarefa específica, você fala assim, a sua profissão é ser character designer, é uma coisa bem específica. Sim. Então, se você é iniciante, provavelmente você não vai pegar um trabalho de character design. Você vai pegar um sonop de ilustração, sei lá. Sim. Rai, o João Pedro Camara, ele pergunta se você fala um pouco sobre pintura no curso. Não, de pintura não. É só design personal. A gente tem o curso da Amanda e talvez, eu já falei com o Gustavo, talvez eu faça muito rápido, que não seria um curso desses de, sei lá, oito aulas, seria tipo um mini curso assim de... Uma aula pintando personagem. Uma aula pintando personagem. Talvez role, aí seria uma aula bem mais barata e tal. Talvez role. Ó, e, mas, uma coisa, quem não tem tablet, quem não tem mesa, pode fazer o curso papel e lápis, com papel e lápis? Você consegue. Eu recomendo fazer em alguma ferramenta digital, porque às vezes eu passo uma coisa ou outra que você, sei lá, você espelhar um personagem no Photoshop. É fácil. Meu curso não é sobre espelhar personagens. Eu tô falando que vai ser mais fácil no Photoshop. Sim. Mas, você, é um curso que pode ser feito no tradicional também, com lápis e papel. Sim, sim. Eu até recomendo, quem for fazer o curso, eu recomendo na parte da maioria das coisas, na verdade, fazer no papel. Eu acho que vai ser bem melhor, vocês vão conseguir produzir bem mais. Sim. Só vai ter algumas dificuldadezinhas básicas. Uhum. Ó. Tem, o Joseph, ele tá perguntando muito, várias vezes, pra você falar mais sobre as vestimentas e essa parte de composição visual de roupas e de elementos dentro do personagem. Eu não entendi a pergunta. Que ele, tipo, que você tava falando uma hora do personagem, tipo, você tava falando que, tipo, às vezes os personagens realistas, eles, a gente, tipo, pra deixar eles mais característicos, você trabalhava mais dentro dos elementos que você inseria dentro deles, porque as proporções já eram muito realistas. Tipo, como trabalhar bem essas vestimentas, essas coisas que você insere nos personagens, sejam eles cartuns, tipo, ou não. Aquela mesma coisa que você falou sempre, né? Então, personagens reconhecíveis, muito reconhecíveis de longe, eles vão ser relativamente cartunistas. então você pega, eu tô com medo de abrir a coisa aqui e dar errado aqui, mas... Saulo... Como é que é o nome do cara do... dos meninos que vão jogar o anel? Qual? Golo? Sauron? Sauron. Você tá querendo falar do Golo? Não, não, Sauron. Você quer o Sauron? Beleza, você pega aqui o Sauron, que é um personagem... Os meninos que vão jogar o anel. Então você vai pegar o Sauron aqui. Não vou nem falar pra vocês o que o Heimer acha do Sauron X, né? Ele não precisa falar mais nada. Então, você tem uma anatomia aqui, que é uma anatomia humana, mas você tem uma vestimenta que ela tem uma silhueta muito forte, mas isso é uma silhueta que podia ter no personagem cartunizado. Então você tá vendo tanto desagero que você tem que colocar num personagem realista pra ele ser menos genérico? Igual, digamos assim, você pega uma série que você gosta, uma série Breaking Bad, sei lá, você pega, sei lá, 20 personagens. É difícil você, pela silhueta, saber quem são os 20 personagens. Mas você pega qualquer cartun, você vai saber qualquer um. Isso que eu tô falando, digamos que você assistiu a série. Se você assistir qualquer desenho animado, você vai saber pela silhueta quem eles são. Se você vai pegar uma série de live action, bem difícil. Se você vai pegar um jogo, aí provavelmente vocês vão ter características muito específicas. Sim. Igual. Vamos voltar aqui pro Procreate. Vamos ver, eu vou fazer esse personagem aqui. Aqui a gente tem aqui, então. Você sabe quem é esse personagem aqui? Aí você pode falar, não. E agora se eu, como é que é? Agora eu esqueci. Vou fazer a pesquisa vir aqui porque eu vou, porque eu não lembro como é que é. Deixa eu achar aqui. O que você tá fazendo? Tá vindo. Tem uns, tipo uns dedizos aqui. Paulo, revoltou com você, não conheceu. Com a sua percepção do Senhor dos Anéis. O Noronho falou, o menino que vai jogar o anel. Não são os meninos que vão jogar o anel lá no buraco? Agora se você tem um cara com uma espada assim, e se ele tem na cara uma parada vermelha assim, alguém reconhece esse personagem aqui? É o Kratos, né? Pois é. Então você tá vendo? O que é o seguinte? Você tem que pegar elementos muito fortes de silhueta muito visível pra saber que é aquele personagem. Isso independente se ele é cartunizado ou não. Se ele for cartunizado, você vai poder estilizar isso muito e deixar isso bem forte. Se ele for menos cartunizado, ele vai ter que ser bem específico. Mesmo personagens com design muito foda, tipo a Ellie e o Joe do The Last of Us. A silhueta deles provavelmente não é muito identificada. Sim. Uma personagem que tem uma silhueta levemente identificável até aquela do Horizon Zero Dawn. sim, sim. Mas, novamente, ela tem um cabelo específico, ela tem uma roupa muito específica, ela tem armas específicas. Mas eles até puxaram nessa outra versão, essa versão do 2. Pelo menos, pareceu pra mim que ela tá, tipo, bem mais cartunizada também, né? Sim. Tipo, deram uma mudada, tipo, de leve e mais grande no design dela. Eu não cheguei a checar essa versão nova, mas é possível. deram uma puxada pro cartão de leve. Gente, agora. Rai, vamos responder as últimas três perguntas? Vamos. Pra essa galera aqui ir dormir. Gente, vocês estão gostando da live? Tá boa, tá boa a live. Fala aí, fala aí o que vocês estão achando. O pessoal falou que chamaram a Lois pra fazer as paradas. Ah, sim, a gente trabalhou no primeiro, né? Rainer, como... Então. Ó, o Christopher perguntou, Rainer, dá dica de como estilizar um personagem, tipo, o desenho do Shazam que você fez? Então, não tem nada de mais naquilo, né? Ah, não tem nada. Ele é o estereótipo. Ele é basicamente isso aqui, ó. Vamos quebrar ele. Ele é triângulo em cima, triângulo embaixo. Só que esse triângulo embaixo aqui vão ser as pernas. Ele vai ter um triângulo que é a cabeça e ele vai ter o triângulo dos braços. Então, basicamente isso aqui. Então, você pensa assim, putz, é tão simples assim? Sim, simples assim. Só que aí você vai fazer o quê? Dentro disso aqui a gente vai ter a nossa complexidade. Não lembro direito como é que ele é aqui, mas... Saca. E aí você pensa assim, ah, beleza. Antes era bem simples e agora eu tô adicionando as minhas complexidades. Nossa, eu nem lembro. Ele tem tipo uma capinha, né? Nossa, faz muito tempo que eu desenhei. Mas, independente disso. Você tá entendendo aqui que eu tô fazendo o quê? Agora eu tô adicionando a complexidade àqueles triângulos lá. Mas ele continua sendo isso. Então, não tem nada de mais. É só uma distribuição específica de personagem. mais perguntas. Tem um monte de perguntas. Você tem que dar uma filtrada aqui também. O Yves, ele pergunta que dicas você dá pra estudar gestual? Acho que isso faz muita diferença na hora de... Você acha que isso faz muita diferença na hora de deixar um personagem melhor? Sim. E já emendo duas aqui, ó. Um. Como isso que um cara tinha feito antes, que era como estudar anatomia voltada pro cartoon? Não existe tanto você estudar anatomia voltando pro cartoon. Você vai estudar anatomia e daí você simplifica essa anatomia que você aprendeu. Sim. O jeito que você aprender anatomia voltada ao cartoon, é possível. Você pode dar uma hackeada. O que você vai fazer? Você vai copiar outro artista que já resolveu aquilo. Mas você não vai tá entendendo. Você vai tá copiando o que ele faz. Ou seja, você vai copiar os erros dele e você não vai conseguir criar nada novo em cima daquilo. Então, idealmente, você estuda anatomia normal e depois você vai estilizar em relação à composição dele. Novamente, trazendo o que que é composição. Se você estudar anatomia normal, você vai ter muita musculatura. Só que isso é uma composição. Digamos assim, 100% de musculatura. Só que você fala assim, ah, meu personagem é estilizado. Então, eu quero que ele, dessa musculatura, eu quero apresentar na verdade 20%. Então, ele vai ser muito mais liso. e estou entendendo que é a mesma coisa. E aí, só que você falar, essa mão é grande, essa mão é pequena e por aí vai. Então, não existe tanta essa parte. Porque você pode ter uma referência de artistas que você curte e você fala, ah, eles fazem desse jeito. mas não necessariamente a anatomia para o cartoon. É a anatomia humana, ponto. Sim. Última pergunta. Ah, Ivy, é ela. Oi. Sim. Perdão. Então, a questão da Ivy era... dicas para estudar gestual? Deixa eu ver como fazer isso rápido, porque normalmente isso é uma aula, não? Pode ser infinito. Deixa eu pensar aqui com... É porque, isso é a resposta grande, eu estou tentando pensar numa resposta muito pequena para poder dizer aqui. Eu vou fazer aqui o meu crochê enquanto isso, galera. Beleza. Eu vou dar, na verdade, uma dica de gestual em vez de dar tudo sobre gestual, porque eu acho que pelo menos é melhor aprender uma coisa do que tentar explicar o gestual. Então, aqui a gente tem o nosso personagem que ele tem um gestual muito simples, digamos assim. quando a gente vai estudar gestual, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que é linha de ação, ou seja, qual é a nossa linha que mostra a inclinação do nosso personagem. Aqui a gente tem aqui o início. Beleza. Aqui a gente tem o começo do nosso personagem. Aqui a gente tem o final. Aqui a gente tem a coluna. Você vai ver que aqui a gente tem o nosso personagem que ele está basicamente com uma linha reta. Então, se a gente vê essa linha reta, o que a gente vê aqui? A gente vê falta de movimento. Agora me diz, qual linha tem mais movimento? essa ou essa? Aí você vai pensar, putz, essa tem mais movimento. Mesmo sendo uma linha que é uma informação muito, muito básica. Por que ela tem movimento? Porque a gente aprende, em geral, observando os objetos, que objetos em diagonal, se ele não tiver uma base, por exemplo, esse aqui tem uma base, esse aqui não tem base. Então, a gente está pensando, esse objeto, provavelmente, ou ele está em acessão, ele está levantando, ou ele está em queda. Ele não é um objeto que parece parado. Outra coisa, lembra quando eu falei para vocês de simetria? Aqui a gente tem simetria e aqui a gente não tem. Por quê? Aqui, digamos que aqui é o chão. O ângulo que ele faz para o chão é igual dos dois lados. Aqui, olha esse ângulo e olha esse ângulo. Então, está vendo que a gente tem a simetria do ângulo? Entender isso já vai te ajudar a entender o que é a simetria no giz atual. Então, aqui a gente tem a simetria. Outro exemplo de assimetria é o seguinte. Vou fazer isso aqui com preto porque o vermelho acho que está mostrando um pouco. Aqui a gente tem um exemplo de assimetria. Outro exemplo de assimetria é o seguinte. Aqui a gente tem uma curva. Por que uma curva tem mais um movimento que a reta? Novamente, a simetria. Você está vendo que esse ângulo aqui é diferente desse ângulo aqui? Olha como esse ângulo é muito maior do lado de fora. Então, é por isso que a gente fala a curva tem mais um movimento que a reta. Então, não é necessariamente porque um está indo bem rapidão e o outro não. Não é assim que funciona. Um objeto parado ele tem movimento na sua silhueta. Por quê? Porque ele tem a simetria. Então, a gente vai sempre buscar a simetria no nosso personagem e vai buscar a simetria na pose. Deixa eu aumentar aqui essa. Então, aqui a gente tem esse personagem que está totalmente simétrico. Ele aqui, digamos que eu... Aqui, está vendo que o ombrinho dele aqui é totalmente reto. Então, é um personagem que ele é muito certinho. A gente tem a inclinação que de leve aqui na cabeça. mas a gente pode fazer o quê? Ah, eu vou fazer o ombro dele aqui, que está mais caidinho para o lado. Se ele vai estar mais caidinho para o lado ali, o que vai acontecer? O quadril ali, a gente pode jogar ele um pouquinho para o lado para criar uma contraposição para o quadril não ficar necessariamente reto aqui. E não aqui. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, o que está acontecendo com o quadril? Ele está com um ângulo similar a esse aqui. Então, a gente não tem contraposição. A gente está criando simetria na pose. Aqui a gente já tem a simetria. Certo? Aqui a gente tem a coluna do nosso personagem. Só que é o seguinte. Quando a gente está em pé, geralmente, a gente está descansando em uma perna e a gente está relaxando outra. Isso é a simetria. Novamente. Então, você vai ter uma perna que vai estar em pé e você vai ter outra perna que vai estar relaxada. Então, esse mesmo nosso personagem aqui agora eu vou botar ele mais no design. Mais dentro do modelo porque a blusa dele é mais em cima. E novamente, eu posso fazer essa cabeça que vem para cá. O que ela vai estar fazendo? Ela vai estar mais suave porque ela vai estar seguindo o movimento natural dele aqui. Ou ela pode estar para cá criando esse contraste. Sim. Igual aqui. A gente está vendo esse ângulo aqui. Ele está levemente virado para a esquerda. direita, direita, esquerda, esquerda. Está certo. Só que eu posso fazer ele muito mais. E eu posso fazer esse meu personagem aqui em vez de fazer reto aqui. Novamente, eu posso dar tridimensionalidade. e essa tridimensionalidade ajuda no meu ajuste ao alto também. Então, aqui eu estou fazendo meu personagem meio andandinho aqui. Você está vendo que esse pezinho aqui está levantadinho. Esse pé aqui está pisando. Então, aqui eu estou criando o que? Contraste. Esse meu braço dobrado, eu posso fazer esse meu braço aqui esticado. Então, o que eu estou fazendo no meu ajuste ao alto? Eu estou sempre criando contraste na composição. Se eu compus de um jeito do lado, eu tento compor diferente do outro. Se eu tenho o meu personagem aqui, digamos que eu tenho um personagem aqui que ele está sentadinho aqui no chão. O que vai acontecer? O iniciante vai desenhar. O iniciante 00. Essa pessoa no chão, sei lá, com as perninhas cruzadas. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. A pessoa vai desenhar aqui as duas pernas com o mesmo ângulo aqui embaixo, aqui em cima, etc. O que é interessante? Para o meu pose ficar mais natural, eu vou fazer, sei lá, uma perna mais alta, outra perna mais baixa, uma perninha vai estar aqui para frente, outra perna pode estar pisando no chão. O que eu estou criando? Eu estou criando um repertório diferente. Se eu fiz uma coisa de um jeito de um lado, eu vou fazer uma diferente do outro. Claro que você não precisa fazer isso para tudo, mas o quanto você conseguir aplicar disso no seu desenho, você vai deixar o seu desenho mais natural. Porque a gente está sempre equilibrando o nosso corpo. O nosso corpo, quando você morre, você só cai no chão e vira um pacote de lixo. Mas o natural, enquanto vivo, é se equilibrar. Se você está sentado na cadeira, você está se equilibrando, porque se você desmai, você cai. E esse equilíbrio vem desses contrapesos. Você joga um peso para o lado, joga outro para o outro para se manter em equilíbrio. E fazer isso, geralmente, gera a simetria. Essa é a minha dica rápida de gestual. E aí, galera? Deu para entender? Pessoal, eu estou perguntando se você gosta de café. Não tomo café. O Ryan não tomou café. Basicamente é isso. E é assim normal, na verdade. Eu tive um aluno que ele achava que o podcast era acelerado. Ele falou, poxa, acelerava lá no podcast. Ai, caralho. Só a voz do Heiner é na velocidade 3. assim, assim, ah, meu Deus. Então, gente, eu acho que chegamos ao nosso fim da nossa live. Deu quase duas horas de live aqui. Live pra caralho. Quem gostou, deixa o, gostei, gostei, deixa seu like aí, quem não deixou ainda, faz favor. Vai lá no Instagram do Ryan, encheu o saco dele. Vai lá, Ryan, merceo safado. Se vocês não entraram na página, a gente vai deixar a página aqui nos comentários pinados e na descrição. Fala, Ryan. Perguntaram aqui onde eu moro, vou botar aqui o endereço, vocês podem mandar sushi pra mim. Exato. Mandem comida pro Heiner, tá? Ele sempre aceita, ok? O pessoal diz que não dá pra assistir seu vídeo acelerado, o Tom falou. É, é por isso, o Heiner vive a vida no 1.5, entendeu? Do player. Ah, prazer sushi, galera, manda sushi pra ele, então. O pessoal falou, manda beijos pra Nanda. Manda beijo pra Nanda. Ryan, manda beijo pra Nanda. fazer a live do Gustavo não conheço o que era, não posso dizer o Deadpool. Mas beijo, beijo pra todo mundo aí da live. Beijo, beijo, beijo pra todos. Gente, deixa eu ver que o Renan está ali pra gente fechar. Espero que vocês tenham curtido a live e a gente se vê por aí. Isso, entrem lá na página do Curso do Heiner. É isso. Façam furries do Heiner, é isso, a gente vê. A gente vê.